Você aí quer pagar barato no jogo de PS4, eu sei que você quer, você não quer mais gastar 200 reais no jogo de PS4, quer gastar somente 4 reais, então essa é a sua chance de adquirir uma vez um jogo de PS4, né? Porque eu tenho certeza que você vai ganhar, mas você pode ganhar, então vale a pena, né? Enfim, galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje um vídeo que eu vou falar para vocês de uma coisa nova, sim, uma coisa que estamos tentando trazer e eu espero muito que dê certo, que vocês apoiem a ideia e que vocês consigam entender o que eu vou passar aqui nesse vídeo, beleza? Então, eu não sei se o título do vídeo vai ser rifa do canal, eu não sei como vai ser, mas pelo título vocês vão ter uma ideia do que eu vou falar aqui, que é o seguinte, como vocês sabem, a luz apagou, obviamente, porque ficou escuro aqui, né? Mas enfim, vamos voltar já. Como vocês sabem, o canal ele vem crescendo bastante, né? Cresceu bastante em relação ao que tinha antigamente e com isso eu estou querendo melhorar a qualidade do canal, mas está complicado comprar jogo, comprar placa e comprar microfone e isso aqui, então a grana está curta, galera. E aí tivemos uma ideia para trazer para o canal uma coisa que vai ajudar muito para juntar uma graninha para comprar esses equipamentos que vai cada vez mais melhorar a qualidade do canal, que é o seguinte, nós vamos fazer uma rifa de jogos. Sim, você vai comprar uma rifa e vai ter a chance de ganhar um jogo de PS4, de Xbox One, PC, enfim, você vai escolher aí a plataforma que você quer. O primeiro jogo que eu estou pensando em fazer isso é esse aqui, ó, essa belezinha aqui, tá vendo? Horizon Zero Dawn aí, ó, jogo hypado do PS4, então talvez vai ser esse jogo o primeiro jogo da rifa e talvez também tenha For Honor, tá? Então fiquem ligados que vamos ver aí, depende de vocês, se vocês quiserem que For Honor já entre na rifa, a gente já faz a rifa do For Honor e vambora. E como que vai funcionar isso? Vamos lá. Vão ser 100 números, 100 números a 4 reais, certo? Eu sei que vai dar 400 reais no final, mas é para ter esse lucro para comprar os equipamentos, entendeu? Então vão ser 100 números a 4 reais, vai ter um site, o site você entra lá, você escolhe um número, ah, eu quero o número 5. Pá, você clica lá e compra o número 5 por 4 reais, ah, eu quero comprar o número 9, ah, enfim, você pode escolher aí o número que você quer, obviamente ele já não foi escolhido. A gente não viu ainda se vai ter limitação de número por pessoas, isso eu não sei direito como vai funcionar, tipo, ah, só vou poder comprar 5 números, 10 números. Não sei direito como vai ser isso, vamos ver, não sei se o site ele limita já, mas eu acho que não, então você pode comprar quantos números você quiser. Mas antes de começar a abrir a rifa, eu quero saber o feedback de vocês. Vocês vão deixar aqui embaixo no campo dos comentários, como sempre, o feedback respondendo, vocês comprariam a rifa, sim ou não? Se sim, ah, Coluce, sei lá, vou comprar 3, 4, então deixa aqui embaixo no campo dos comentários o seu feedback referente a isso. E galera, também pensem o seguinte, caso vocês não ganhem o jogo, vocês vão estar ajudando o canal, é esse o pensamento que a gente teve na hora de criar a rifa, porque eu acho que não é muito melhor do que vir aqui e ficar pedindo dinheiro, sabe? Então, é uma coisa que você pode ganhar um jogo a 4 reais, você pode pagar 4 reais e ganhar um jogo aí de 250, 240 reais, zero, novo, entendeu? Por conta nossa, frete por conta nossa, tudo certinho, então a 4 reais você pode ter a chance de ganhar um jogo zerado, sacou? Então, essa é a mentalidade, ah, comprei 4 reais e não ganhei o jogo, putz, triste, é, mas enfim, você vai estar ajudando o canal a crescer, a melhorar a qualidade, então é esse o pensamento que eu quero que vocês tenham, entende? Não de, ah, perdi a rifa, vou ficar puto aqui, ah, canal desgraçado, não, cara, perdeu a rifa, putz, beleza, tô ajudando lá o canal, vai melhorar a qualidade, vai comprar microfone novo, vai comprar câmera e blá, então, essa é a mentalidade que eu quero que vocês tenham, entendeu? Então, é uma coisa que eu espero muito que vocês abracem, que dê certo, porque vocês podem estar ganhando um jogo comprando somente uma rifa de 4 reais, entendeu? Então, é muito vantajoso, cara, imagina, o look que vocês tenham aí, tipo, aí 4 reais e ganham um jogo de 250, pá, então essa pode ser aí uma chance boa pra vocês também conseguirem os jogos, é um preço bem legal, beleza? Então, galera, outra coisa, importante, vocês querem uma rifa já de For Honor? Quer? Se quer, deixa aqui embaixo, no campo dos comentários, que a gente já monta a rifa do For Honor e já lança pra vocês. Outra coisa muito importante, quem for participar, por favor, faça parte do grupo do canal lá no Facebook, o link está aqui na descrição, clica aqui, entra lá porque fica mais fácil de gerenciar tudo isso, de combinar certinho, então, entra lá, cara, porque é melhor do que eu ficar fazendo toda vez um vídeo, ah, vai sair uma rifa, faça um vídeo. Obviamente, posso fazer vídeos quando for lançar uma, mas é mais legal mandar lá, não fica aí colocando tanto esse tipo de vídeo no canal, beleza? Então, galera, acho que é isso, um vídeo bem rapidinho, informativo pra vocês, por favor, deixe aqui embaixo, no campo dos comentários, quero usar o feedback de vocês, se vocês comprariam ou não, ah, Colus, achei muito caro 4 reais, cara, quanto que você pagaria? Então, também deixa aqui embaixo o valor que o máximo que você poderia pagar, obviamente, pessoal, tem que ser mais de 3 reais, porque senão fica inviável, o jogo custa 240, mas, sei lá, 20 reais de frete, se a gente for fazer uma rifa 2,50, não paga o jogo, entendeu? Então, tem que ser, no mínimo, 3 reais, no mínimo, pra ter um lucro mínimo, a gente colocou 4, pra ter um lucro legal aí, coisa tipo de 100 reais, entendeu? Pra poder comprar um microfone que custa 600 reais, uma câmera que é muito caro, placa de captura que é caro, então, são coisas, jogo, né, manter os jogos do canal, então, é uma coisa que vai ser legal pra gente e vai ser legal pra vocês também, beleza? Então, galera, é isso aí, vou ficando por aqui, conto muito com o apoio de vocês, se curtiu o vídeo, já sabe, deixa aqui embaixo aquele gostei, aquele favorito, que ajuda muito no crescimento do canal, e caso tenha gostado e ainda não está aqui, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e cia!